Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Saiu a atualização do jogo, e se você tá por fora, acompanha os vídeos anteriores aí que eu postei. Beleza, fiz uma live lá na roxinha também. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um bug, tá galera? Eu nem tinha me atentado a este bug aqui de início, tá? Foi o Matheus que mandou lá no grupo do WhatsApp, que dá para a gente fazer... Eu tô aqui na fábrica abandonada, tá galera? Aquele evento que aparece logo quando você vai lá no bar, no evento da temporada. E aqui, que nem eu mostrei no vídeo anterior, eu mostrei aqui tudo como é que faz, para poder estar limpando ele. E tem uma espécie de um boss aqui, tá galera? Abri essa parte aqui, só você abrir essa portinha aqui, vai abrir, e tem um boss ali caído, tá? E a gente descobriu o... o Matheus, ele mandou o vídeo aí, que tem uma forma da gente poder estar matando ele no soco se quiser, tá? Pode ver que a gente vai entrar aqui, galera, e vai ser mais ou menos aqui nesta parte aqui, ó. Que a gente vai entrar, e ele não vai conseguir atacar a gente, tá ok? Então deixa eu chamar aqui o boss aqui. Peraí que o personagem... Ih rapaz, já veio, já veio. Vamos se esconder aqui, ó. Vamos achar o cantinho, acho que é aqui, ó. É aqui mesmo, tá galera? Então o Nico, Nico roubou. Bom, vamos aqui na lança de madeira, para ver se vai dar para enchar... Ó, dá para ir na lança de madeira, dá para ir no pé de cabra, e dá para matar no soco, tá galera? Ó, só no pancadão. Só que eu acho que a lança de madeira compensa mais, né? A gente tira dois de dano a mais aí, deixa eu comer um lanchinho aqui. Comer um lanchinho. Vamos colocar esse daqui para... É, vamos colocar isso aqui para cá, vamos no soco. Ó, para vocês verem, tá galera? Dá para ir no soco! Vamos matar ele no soco, vamos matar ele no soco, tá galera? Olha, mano. E ele vai no... Tem uma hora que eu acho que ele vai encher a vida, eu não sei. Vamos ver, que lá no vídeo anterior tem uma hora que ele enche a vida, né? Ou pelo menos ele sai correndo, não sei se vai acontecer isso. Esse negócio aqui... É, não... Ó, nem precisou, tá galera? No soco, galera. No soco. Bem rápido, ó. Ah não, ele vai soltar agora o negócio ali, o Nick robô, ó. Ele vai meio que ativar de novo. Ó, a gente vai pressionar nele. Alguém não se comportou este ano! A gente veio aqui de novo, alguém não se comportou este ano, foi a mais. Olha, não acerta, galera. Não acerta, não acerta. Agora vamos na lança de madeira pra... É, agora vocês viram que dá pra gente fazer no soco. Vamos fazer a eliminação um pouco mais rápido aqui. Mas se vocês quiserem, você pode estar indo no soco, tá? Vamos lá, continuando aqui. Muito simples, muito fácil. Grande salve aí pro Matheus. Ó, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá galera? Eita, deixa eu até encher a vida aqui. Esqueci desse detalhe, galera. Quando ele ativar ali, ó... Cuidado. Até encher a vida. Vai ser... Ah, tem aqui, ó. Pronto, desativou. Vamos voltar aqui. Não sei se vai ativar de novo esse local. Tomar cuidado com isso aqui, tá galera? Tinha esquecido desse... Caraca, mano! Será que aquele ataque dele é hit kill? Hein? Esse ataque eu não sei se é hit kill não, galera. Não sei informar se é hit kill aquele ataque ali não. Ó lá, ativou de novo. Aí a gente vem no painel aqui e desliga, ó. Vem no painel, desliga. E volta pra cá, tá ok? Ó lá, não acertou a gente. Agora vamos na lança de madeira. Quebrar essa lança aqui de madeira. Não sei se ele vai... Ó lá, eu não sei explicar se é hit kill não. Tá com cara que é hit kill aquilo ali. Ou tira uma quantidade razoável do inimigo, tá? Então é extremamente importante você ver o vídeo até o final aí. Pra você não ter nenhuma surpresa, né? Então foi feita a eliminação ali do zumbi com sucesso. Olha aí os itens que ele dropou. Beleza, galera? Então aí um bugzaço aí pra temporada, pra você aproveitar. Beleza? Se gostou, deixe seu likezão aí. Compartilhe aí com os seus amigos pra o conteúdo aqui no canal ter mais engajamento. Tá bom? Entre nos grupos aí, porque essas informações aqui a gente descolou nos grupos. Pode ser, galera, que algum desses outros locais aqui funcione. Eu não testei. Já decidi trazer isso pra vocês, porque eu sei, eu vi, eu sei e vi que aqui funcionava. Tá bom? Então, beleza? Obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Um grande abraço e fui!